Oh Salvador, estás-te a rir mas não fizeste bem a rondagem? Não esticaste o braço para folgar a vela? Olha o braço Elisa, faz prancha, o braço e faz prancha, estica o braço Elisa, estica o braço, vá! Olha só, Afonso, é para puxar o barco para Barulavento, tens de fazer força no barco, para o barco ir para Barulavento. E aí